A Igreja Católica, ensina que a Eucaristia, é a fonte, e o ápice da vida cristã. Por isso, a ideia de que durante a missa, o pão e o vinho usados para a comunhão, se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, é fundamental para a fé católica. Apenas um terço dos católicos nos Estados Unidos, crê que a Eucaristia, é o corpo de Cristo. De acordo com um estudo recente do Centro de Pesquisas Peu Recirche, nos Estados Unidos, 69% dos católicos, acreditam que a haste e o vinho consagrado, são apenas símbolos, e não o corpo e o sangue do Senhor. A pesquisa recente, revelou que a maioria dos católicos, que se autodenominam assim, não acreditam nesse ensinamento central. De fato, quase 7 entre 10 católicos, dizem acreditar pessoalmente, que durante a celebração da missa, o pão e o vinho usados na comunhão, são símbolos, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, assinala o estudo. A Eucaristia, vida da igreja, presença real de Jesus em seu corpo, sangue, alma e divindade. Alimento de nossa alma, sacramento da vida eterna. É tratada constantemente por Nossa Senhora, no enfoque da presença viva e real, do nosso Salvador. A Rainha da Paz, sabe que, até na hierarquia da igreja, muitos, já não acreditam na Eucaristia como a igreja sempre ensinou. Daí que não deixa despercebido em suas mensagens, o ensinamento de sempre, da tradição da igreja. O meu adversário, está a tramar cada vez mais claro, contra a Santa Igreja Católica. Hoje, é grande o número de sacerdotes, que celebram a Eucaristia, e já não acreditam. Muitos negam a presença real do meu filho Jesus, outros, a limitam ao momento da celebração da Santa Missa. Ou a reduzem, a uma presença apenas espiritual, ou simbólica. Padre famoso, contra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. O que nos ensina este Padre, sobre a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia? Segundo ele, o que é a presença real? A matéria consagrada? O pão e o vinho somente? Não. Juntamente com as duas substâncias está o bonito e sugestivo significado, da ausência. O primeiro anúncio da Eucaristia, no Evangelho de São João, capítulo 6. Jesus após multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas e parar os ventos, mostrando aos apóstolos que ele tem poder sobre toda a matéria, proclama. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome, e o que crê em mim, nunca mais terá sede. Sou a Mãe do Santíssimo Sacramento. Jamais podeis compreender, a profundidade do amor divino, que Deus vos deixou na Eucaristia. Jesus, porém, assim como está no céu, do mesmo modo está na terra. Realmente presente na Eucaristia. Com sua divindade e seu corpo glorioso. Verdadeiro corpo, nascido da Virgem Maria. Como é grande hoje, o número de comunhões, mas também, quantos sacrilégios se cometem. Os cristãos que vão à igreja sem preparação, sem comunhão, sem fazer ação de graças após a missa, acabam por endurecer o coração. O Senhor Jesus Cristo, perfeito Deus, e perfeito homem, não deixa para vós um símbolo, mas a realidade de si mesmo. Cristo não está distante de vós. Vai para o Pai, mas permanece entre os homens. Não deixa um simples objeto para evocar sua memória. Sob as espécies, do pão e do vinho, está Ele, realmente presente na Eucaristia, com seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade. O coração eucarístico de Jesus, fará em vós grandes coisas. Recordar hoje, a instituição da Eucaristia, e do sacerdócio. Por estes sacramentos, serem grandes sustentáculos da igreja do meu filho. Satanás tem procurado destruí-los de todas as formas. Vê de quantos sacrilégios se cometem hoje com a Eucaristia. Vê de quantos escândalos, envolvendo os sacerdotes. O grande plano do demônio, é acabar com a Eucaristia, e destruir o verdadeiro sentido da vida consagrada. Acolhendo uma falsa doutrina, muitos dirão, que Jesus, está na Eucaristia apenas simbolicamente, e com isso, o demônio o arrastará para o erro, grande número de consagrados e fiéis. Este é o tempo da grande confusão. Aqueles que me escutam, jamais serão enganados. Meu filho está realmente na Eucaristia, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Aqueles que ensinarem ao contrário, serão, os enviados do anticristo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto